Cacinha, Adriana, Andréa, faz favor, as três. Bem rapidinho. Vem, Andrew. Vem, enfermeiras. A osteopata e a osteopada. Venham. Deu fruta essas plantas. Vão até lá. Vá sem medo. Cada um pega um. Abram. Abre logo. Amaram. É o que? Vai ter que aprender. Vem cá, Andrew. Primeira coisa, tá? Por que eu dei isso aqui a vocês? Não é só ostentação de celular, não. A Andréa vai criar um grupo no WhatsApp de vocês, certo? Todas as coisas que vocês, como eu falei pra vocês, né? Ah, pra não se esquecer. Porque a casa é muito grande, são várias casas. Volta e meia, você vai ter que viajar com a gente. Crie um grupo com a Andréa. Ah, tirei uma coisa do lugar. Fotografa, manda num grupo. E aí a gente vai ter sempre, vai saber onde tá as coisas. Combinado? E de resto, pra vocês usarem, serem felizes. Vai facilitar muito a vida de vocês. Gostaram? Nunca na minha vida eu imaginei que iria ter um iPhone. Eita, mamãe já com recalca aí. Eita, olha. Quem espera por Deus no canto. Juro por Deus. Esses dias eu mandei arrumar meu celular, não foi que assim, paguei tudo isso. Eu vi, o celular pode. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Lembrem-se, quem trouxe vocês até aqui foi essa pessoa. Todo mérito é dela. É. Então, assim, uma coisa que eu prezo muito na minha vida, só é uma coisa, gratidão. Não é pra gente tá lambendo a pessoa, não, que ninguém quer esse negócio, não. Gratidão é você olhar o outro com amor. E entender que a porta que foi aberta, que poderia ser aberta pra qualquer pessoa, ela poderia ter escolhido qualquer pessoa. Escolheu vocês. Não decepciona, não a mim, viu? Não a mim, que minha expectativa até me conquistar demora muito. Mas é ela. Combinado, meninas? Tá, vamos pra casa. Até amanhã, viu? Bem-vindas. Aí, mamãe, como fica estranha. Olha, ela fica toda estranha. Aí, ela viu outra e apresenta, aí fica estranha. Não, ela já muda, a energia já muda. Olha. Eita, não, aí, faça isso, não. Mas não presta. Não presta, não. Ele me deu, cada um, olha. Mamãe, nunca deixou isso, olha. O da senhora tá muito bom. A senhora tem que dizer graças a Deus. Diz não, diz não. Diz não, diz não. Não espere, não. Olha, deixa eu dizer aí. Peidou, ela peidou. O seu, o seu genro já comprou. Vai lhe entregar. Seu genro, seu genro. Ela tá fazendo novela mesmo, ela é uma atriz. Olha, menino, olha. Chega e entrega emoção. Estou dizendo assim, brincando com ela. Não tô brincando, não. Olha, como brinca. Tô brincalhona. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto